Acabamos o tecido e o retecido, agora vamos para os acabamentos final, porque o encosto como vocês sabem, nós tivemos que entupir todos os buracos para poder prender a palha. Agora nós vamos ter que afundar esses tornos que aí se encontram, como você está vendo aqui, tem um torno, então ele vai ser afundado, foi aquilo que eu expliquei no início, que não pode usar o buraco todo, tem que usar metade para poder aproveitar, porque eu vou afundar esse torno para poder corrigir, o que é o corrigido, tem que molhar para deixar a palha bem macia, e aí nós vamos com a chave, note que já foi explicado isso na aula anterior, da tua direita para a tua esquerda, a palha sempre vai cair por debaixo da que vem da esquerda para a direita, sempre procurando colocar a palha para ela ficar bem harmônica, isso é o corrigido, evita fazer isso aqui assim, porque pode quebrar a palha, então é bom você sempre dar uma folguinha para poder a palha entrar sem necessariamente quebrar, porque a palha por ser um material vegetal, se você faz assim, você está forçando ela a quebrar, então você dando uma folguinha, botando a ponta assim, ela vai entrar sem quebrar, isso é necessário para você não perder a palha, se ela quebrar você vai ter que trocar, porque ela vai ficar curta, está vendo, isso que eu vou ter que fazer em toda essa área aqui, toda essa área você vai ter que fazer o corrigido para colocar essas palhas para dentro do buraco, concluindo o corrigido, como foi dito, o corrigido é a colocação da palha do tecido do retecido para dentro do buraco de uma forma harmônica, como foi explicado, elas aqui saem da direita para a esquerda, aqui na sua direita elas caem por debaixo, as que saem da esquerda para a direita, aqui na sua direita ela cai por cima, e assim ao contrário também aqui, as que saem da direita para a esquerda, em cima cai por cima, as que saem da esquerda para direita, em cima cai por baixo, e assim é a construção do corrigido. Terminado o corrigido, nós vamos dar início àquilo que já falamos na aula do assento, que é o torneado. Corrigido, concluído, vamos agora para o torneado. Corrigido, vamos agora para o torneado.